minha mãe vendo televisão ó é aí mãe ver a televisão minha mãe vê na televisão de boa sentadinha no sofá com dinheiro no bolso é observou aí você vê foda na televisão aí gente ó fulgadeza esse é minha mãe vendo a televisão só de boa não ligando o fofo dela de jeito nenhum e é foda aí pra você ver foda gente é complicada demais complicada dá um close e eu tô esperando aí pra ver se eu consigo pelo menos um dinheirinho prestado aí mas tá complicado tá difícil gente situação tá grave eu tô aqui obrigado